Música Retrato de Família Esta não é apenas mais uma história de amor, trabalho e dedicação. É a história de Ramon e Ruth. Um exemplo de vida, amizade, companheirismo, dedicação e família. Nascido em Corumbá em 19 de outubro de 1933, Ramon de Abreu foi o primogênito de uma família de oito irmãos. Filhos de Laura Maria e Salomão de Abreu. Ramon foi o único da família que serviu a pátria e como secretário do comandante, foi convidado a seguir a carreira militar, mas não aceitou. Durante longo tempo de sua vida, dedicou o seu trabalho e em 1953, formou-se contador na Escola Técnica de Comércio de Corumbá. Logo em seguida, começou a trabalhar no banco da lavoura, iniciando assim uma longa e bem sucedida carreira bancária, que o levou a se mudar várias vezes de cidade. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as reportações das terras onde passei, andando pelos serdões e dos amigos que lá deixei. Em 1955, morando em Aquidauana, Ramon conheceu Ruth, uma bela moça, filha de Maria José e Diogo de Jesus Lopes. Uma jovem que, aos 17 anos, já era professora e, em 1956, concluiu o magistério na Escola Jango de Castro. Desde o início, Ruth foi o maior amor da vida de Ramon. Esse amor se concretizou com o casamento. Realizado no dia 16 de maio de 1959, na Igreja Matriz de Aquidauana, cidade natal de Ruth. Após o casamento, o casal foi viver na cidade de Cáceres, onde ficaram por cinco meses. Logo em seguida, se mudaram para Paranaíba, onde em 6 de abril de 1960, nasce o primeiro filho, Márcio Luiz de Abreu, o Jurássico. Com o filho pequeno, em 1962, Ramon e Ruth se mudaram para a cidade de General Salgado, no interior de São Paulo, onde trabalharam com afinco, vencendo as dificuldades com os poucos recursos que ganhavam. Em 29 de novembro de 1962, a família cresce e a felicidade do casal aumenta com o nascimento da filha Regina Mara. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou, é assim que eu sou, Gabriela, sempre Gabriela. Em 1965, o casal retorna para Aquidauana e Ramon assume o cargo de gerente do Banco do Estado de Mato Grosso, o BEMAT. Em fevereiro de 1966, o nascimento do terceiro filho, Carlos Roberto, completa a família. Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais É, eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas chegando Márcio, Regina e Carlos trazem ao casal muita alegria Mas também mais responsabilidade Em março de 1966, a família se muda para Campo Grande Onde Ramon assume o cargo de gerente adjunto do BEMAT Dedicada e estudiosa, em 1978 Ruth conclui o curso de letras na antiga faculdade de Mato Grosso, FUCMAT Tem dias que eu fico pensando na vida E sinceramente não vejo saída Como é por exemplo que dá para entender A gente mal nasce e começa a morrer Depois da chegada vem sempre a partida Porque não há nada sem separação Sei lá Sei lá Com os filhos já crescidos Ramão e Ruth continuam trabalhando muito Para proporcionar conforto e educação aos três filhos Ela como professora Ele ainda como gerente de banco Cargo que lhe trouxe grandes amigos E muito respeito profissional Até se aposentar em agosto de 1986 Em 2003, foi a vez de Ruth se despedir de uma bem sucedida carreira de professora Deixando saudade em muitos alunos Ambos aposentados passaram a dedicar o tempo livre A apoiar os filhos e os netos que já começavam a nascer Bruno, filho de Regina e Edmilson Márcio filho e Rodrigo, filhos de Márcio Luiz e Marinês Pouco a pouco, cada filho passou a construir sua própria história Caminhos diferentes Mas orientados pela mesma fé Amor e bons exemplos Que Ramão e Ruth transmitiram Amigo, você é o mais certo das horas incertas Criar e educar os filhos não foi uma tarefa fácil Foi preciso muita renúncia Muito sacrifício Mas Ramão e Ruth venceram cada dificuldade Sempre com muita dedicação, afeto e respeito à individualidade de cada um Viver com dignidade e honestidade Respeitar ao próximo Ajudar a quem precisa Honrar o trabalho e a família São lições que vão ficar para sempre Na memória e na vida de Márcio, Regina e Carlos Valores que são a lembrança viva E a melhor herança que Ramão deixou a seus filhos E de onde estiver, com certeza acompanha com orgulho A vida e as vitórias de cada um Hoje, apesar da tristeza da ausência Existe também a alegria da presença que Ramão deixou no coração de cada filho Dos amores que eu tive De cada irmão O mais complicado De cada sobrinho De cada amigo Você foi o melhor dos meus erros E principalmente no coração de Ruth Que continua a iluminar os caminhos de seus filhos e netos com todo amor e dedicação A vocês, Ramão e Ruth Que se doaram por inteiro E renunciaram a muitos sonhos Para que muitas vezes pudéssemos realizar os nossos A vocês que nos fizeram crescer como seres humanos A vocês que nos deram a vida repleta de amor Neste momento em que comemoro 50 anos Em nome de todos os filhos Netos e parentes e amigos Busco encontrar palavras para expressar tudo o que vocês representam em nossas vidas Mas como isso é impossível Vou reunir todo esse sentimento Em apenas uma palavra que vocês me ensinaram Obrigado Sinto você bem perto de mim Outra vez Where do I begin To tell the story Of how great a love can be The sweet love story That is colder than the sea The simple truth about the love she brings to me Atendendo a pedidos O disco Mensagens Loucuras de Amor Veio até aqui Para prestar uma homenagem ao senhor Ramão de Abreu Pai Eu só tenho a agradecer a Deus Por tanta bondade Por haver me presenteado Com uma pessoa tão maravilhosa como você é Por estar sempre presente Em minha vida Sei que tudo o que faz Faz pelo bem dos seus Por amor E não há nada no mundo Que possa se igualar a você Deus tem dado grandes bênçãos ao nosso lar Pois você faz a sua vontade E eu que o observo tanto Quero também aos olhos do pai Agradar-lhe E agradecer por tanta felicidade Que tenho em ter você Os anos só tem nos aproximado cada vez mais E em mais um aniversário seu Eu canto ao senhor da vida Um cântico de amor Pelo seu dia Feliz aniversário pai Deus o conserve Na sua bondade Quem manda essa mensagem para o senhor São seus filhos Márcio Regina E Carlos Vovô Ramão O seu exemplo A sua vida A sua dedicação de avô Pai Companheiro Sogro Amigo Irmão Nos fez com muito carinho Vir até aqui Nessa loucura de amor Para te dizer Que te amamos muito Obrigado por tudo Que eu desejo a você Ramão Toda a felicidade do mundo E que continue sempre Aquele amigo Ou um esposo maravilhoso Que há 40 anos Nós nos unimos E que essa felicidade Continue sempre Sempre e sempre A unirão De toda a nossa família Parabéns Não sou grande orador Mas eu apenas Quero agradecer A todas as pessoas Que fizeram essa mensagem para mim E principalmente Ao meu éco Bruno E as belas palavras Da minha esposa Neste dia do meu aniversário Obrigado a todos Hoje é seu aniversário E você merece uma canção Parabéns pra você Dessa data querida Vovô Ramão Eu quero agradecer Ultimamente aqui é o meu neto Que acabou de desejar felicidade Obrigado Ô Ramão Rumba meu filho Desejo a felicidade a você Meu filho Amigo é coisa pra se guardar Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Dentro do coração Assim falava a canção Que na América Que na América ouvi Mas quem cantava chorou Talvez seu amigo partir Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou No pensamento ficou Com a lembrança Com a lembrança que o outro Tantou Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo e a distância Dão não Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja o que vier Venha o que vier Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar Seja o que vier Venha o que vier Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar